como este, mas para homenagear o professor Jorge Portas, por ocasião do seu 75º aniversário. Os trabalhos apresentados neste simpósio foram todos publicados no General Chemical Society e Paraly Transactions, todos, menos um. Tudo o professor Formuzinho. Já um pouco cansado, talvez, destas transcrições sucessivas, à qual se acrescentou mais uma no General Physical Chemistry, o trabalho acabou por ser publicado na magnífica lista da ciência química, que, infelizmente, ou felizmente, desde essa altura desapareceu. Estava, portanto, um conflito extraordinariamente grave entre duas teorias que não poderiam ser reconciliadas. Havia outras razões que permitissem esclarecer qual seria certo e qual seria errado. Uma das partes mais importantes da teoria de Marcos é que, à medida que a energia da reação aumenta, a barreira que, inicialmente, responde a este cruzamento e tem determinado valor, para determinados valores, a energia da reação passa a ser zero e, se a energia da reação aumentar, ou se tornar mais exotérmica ainda, passa a haver novamente uma pequena barreira. O que é que, infelizmente, o que é que está acontecendo com a energia da ciência química? O que é que, infelizmente, a energia da ciência química? O que é que, infelizmente, o que é que a gente está fazendo com a energia da ciência? O que é que é que é que a gente tem que se tornar uma questão de um grupo de O que vai ser da aventura pela batalha é, começar a mostrar a aplicação do modelo a resultados obtidos por vocês. E isso é o indicador de acompanhar regiões que eles não choram e vão ter outro problema provavelmente. Estou só a dizer isto porque não fechaste a dúvida, porque é o ideal, mas estou a ouvir a ouvir aquilo. E já há uma outra coisa, os resultados que ocorrentais não se recebem, que são produtos paraquíricos ou são de insolução. Como é que comparam entre produtos paraquíricos e insolução? Eu acho que vou dar a desconfiança. Maurício, eu não esqueço de nada. As revistas europeias estão de facto, algumas lá, como Farabets Transactions, que agora se chama PCCP. Não estão lá todas, nomeadamente a mais importante delas que eu quero nas teorias de geral, porque o âmbito é definido. Porque são muito orgânicas e os trabalhos nunca foram subjetivos a essas revistas. Esta é a explicação. O segundo aspecto, se há alguma moral nesta história, é de que estão todos os dias a nascer químicos, que vão fazer trabalhos maravilhosos. E a nossa geração tem por obrigação estar a dar as bases para que eles se possam experimentar. Esta é a mensagem que eu gostava de transmitir e essa é a razão por contar-nos estas histórias hoje. Em terceiro lugar, a questão dos dados experimentais, eu acho que é extraordinariamente importante que sejamos capazes de provar as nossas próprias teorias. E é um grande prazer poder trabalhar num grupo, como um grupo que foi criado pelo professor Formosinho, onde todas estas valências são possíveis. É também extremamente raro. Normalmente, um grupo não tem a capacidade de lidar com teoria, e quando eu digo teoria, eu falo também de maneira equântica, de lidar com a parte experimental, e quando eu falo da parte experimental, eu falo de desenvolvimento de novo equipamento. E equipamento não se encontra mais lá nenhum. E, portanto, a capacidade que o professor Formosinho tem que dizer, de manter todas estas pessoas a trabalhar e criar essas energias, é bastante original. E é por isso que foi possível fazer estas experiências. Essas experiências que foram demonstradas foram em muitos aspectos críticos. Portanto, em dióxido de carbono, pressões e temperaturas elevadas. Quando as mesmas experiências são feitas, e já foram feitas, em solventes orgânicos, como, por exemplo, o ectano, e ultimamente em tetra-hidroforano, a dupla região aquitida não se observa. Portanto, ela só é observada, efetivamente, nestas condições super críticas, e daí o facto de ter passado despercebida noutros estudos. Isto não é, hoje em dia chama-se, serentidade. Isto não é isso. Nós não encontramos isto por acaso. Nós passávamos dez anos à procura, e estávamos à procura no sítio certo. Há dez anos, esta parte, o conceito tem sido que, data à natureza dos parentes envolvidos, nós tínhamos que desapopular a reação do meio para tirar partido destas propriedades. E, para desapopularmos a reação do meio, precisávamos de um solvente que, por um lado, se comportasse como um gás, portanto, um fraco solvente, mas que, por outro lado, fosse suficientemente bom para desolver as nossas substâncias. E a resposta é para os senhores. A senhora, eu tenho que pedir desculpa de não ter sido muito técnico na minha apresentação. E, de facto, eu nunca defini o que é que estava a dizer quando usava a designação de Tio de Marcos. A Tio de Marcos, hoje em dia, é uma coisa sofisticada, mas não é só uma. São muitas que têm tido o mesmo nome. Há, essencialmente, que distinguir entre o modelo que Marcos propôs para tratar o solvente como um diurético contínuo, daquilo que, mais tarde, aparece com a Golden Rule da mecânica quântica. Eu não estou a chamar de criar Marcos à Golden Rule da mecânica quântica. Ela já existia antes de Marcos, formulada por Google e outros, e posteriormente se movida por Jorge. Não há nenhuma incompatibilidade entre o modelo de cessão de dados e a Golden Rule da mecânica quântica. Como não há nenhuma incompatibilidade entre a Tio de Marcos e a Golden Rule da mecânica quântica. Isto parece contraditório, mas tem a ver com o facto de que a Golden Rule da mecânica quântica, quando é aplicada a sistemas riais, faz uso de, pelo menos, quatro parâmetros que não são calculados pela Tio de Marcos. Na maioria dos casos. Em alguns casos. E daí o trabalho que nós tivemos com o RASI. É possível calcular esses fatos. É um caso de transferência de energia entre os estados por poder. Para esses, havendo os espectros de dispersão e de emissão de todas as espécies envolvidas, é possível calcular os fatores de frame-comba. E podemos calcular esses fatores de frame-comba com a Golden Rule da mecânica quântica, que foi uma das coisas que nós fizemos, vários formalismos, a viagem da Golden Rule, e com o modelo de inserção de estados. Compará-los, aqui se faz a mesma descrição do sistema. E RASI. Então, porquê é que há um desacordo entre isso e a Tio de Marcos? Porque um dos parâmetros que é muito utilizado é a energia de regressão do solvente. E essa energia de regressão do solvente é frequentemente calculada utilizando o modelo do direto contínuo. Aquilo que eu chamaria estritamente da Tio de Marcos. E aí que está o problema. O modelo do direto contínuo subestima o efeito do solvente na reação. Esta é a essência da discordância entre o modelo de inserção de estados e a Tio de Marcos. Não há discordância entre nenhuma delas e os modelos da mecânica quântica, porque os modelos da mecânica quântica vão buscar estas energias de realização, ou a um lado, ou seja, a Tio de Marcos, ou a outro, que será que a modernização dos estados. O que nós procurámos provar no artigo de Ron Hadzi foi, precisamente, que nós podíamos ir buscá-los a modernização dos estados que funcionavam por dentro. É claro que pode-se dizer que funciona muito bem porque a transferência que a gente está perfeita, e toda a gente está de acordo que o solvente não tem um papel essencial nem. Portanto, é um terreiro onde há possível um entendimento maior. Mas o problema é que, mesmo em sistemas onde se espera que haja um papel muito importante do solvente, quando eu tive a oportunidade de mostrar que esse papel não está na tela nos estudos experimentais. Outro mau entendimento que é frequente quando tem a organização dos estados é dizer ah, vocês ignoraram o papel do solvente. Não é verdade. Ele é lá, ele está lá e é muito importante. Está lá de duas maneiras diferentes. Uma muito subrapetícia, que é a energia da reação. Obviamente que o solvente é importantíssimo para usarmos a energia da reação. Não dá-nos só tempo para darmos a energia da reação. Mas ele está lá e é experimento lá. E o outro pequeno parâmetro lâmpico, sobre o qual podemos, naturalmente, discutir, porque é mais técnico e que faz, precisamente, estes efeitos nas duriações de energia da reação. Portanto, resumindo, a mecânica quântica não se pode relacionar com o sedentorio de marcos. A mecânica quântica, no tratamento da transcendência lateral, baseia-se na golden rule de ferro. Não pode resolver por si só o problema porque envolve parâmetros que não são calculáveis, na maior parte dos casos, e em particular na transcendência lateral, que não são observáveis experimentais. E, portanto, ao vai buscar esses parâmetros, ou a adverir de marcos, ou a utilização de estados. E, portanto, nós preferimos ir buscarmos a modelização dos estados. E, portanto, as prejuízes foram dispostas.